A Lei Maria da Penha é fruto de uma negociação que o Estado brasileiro, na época, concordou em fazer, em enviar uma legislação para o Congresso Nacional, criar políticas. Então, é uma combinação de ação de uma pessoa, de uma mulher, da sociedade, através de organizações que a apoiaram, do próprio Estado brasileiro, na época, o governo federal, que concordou em enviar projetos, pensar as políticas, dotar o orçamento, e que chega ao Poder Judiciário, que agora tem nas suas mãos uma oportunidade única de contribuir mesmo com o fim da violência. Então, a Lei Maria da Penha, ela tem sete anos de vida, vai fazer oito anos, ela é jovem, do ponto de vista do que seja uma legislação. No entanto, ela já é a lei mais conhecida do país, 98% da população conhece a Lei Maria da Penha, aumentou a demanda de denúncias de violência. Quanto aumentou nesses anos, do início até hoje? Tem aumentado regularmente, todos os anos aumenta. Saiu uma pesquisa recente agora falando sobre isso, com a SPM Nacional. O que a gente não vê é a redução de homicídios, o impacto dela sobre a redução de homicídios. Então, a gente vai ver um aumento de uma procura da população pelos instrumentos que a lei garante, e a gente não vê a suficiente proteção dessas mulheres em relação ao homicídio. Os homicídios permanecem, esse dado que você deu, uma mulher é assassinada a cada hora e meia no Brasil, ele se mantém mais ou menos o mesmo. E por que? O que justifica essa continuidade da violência? E a penalidade aplicada ao agressor, ela é suficiente ou ainda é branda? É que tem mais armas no Brasil. Uma das questões que surgem das pesquisas sobre violência é que hoje o Brasil é um país mais armado. Então, o que poderia ser uma agressão física, ela vira um homicídio. Porque com um tiro, então tem maior circulação de armas, as mulheres muitas vezes estão em contextos, em comunidades no qual elas são mais vulneráveis a esta violência armada, o que resulta num número de homicídios maior. Esse é um elemento muito forte. A gente pensar a violência contra a mulher, separado das políticas de segurança pública em geral, pode nos levar ao equívoco. A gente tem que pensar como construir, por exemplo, uma política que tem no Rio Grande do Sul, territórios da paz, no qual um conjunto de elementos vão tentar ser controlados para diminuir os índices de violência. Então, uma das questões é essa. A outra questão que se começa a debater é que uma lei que cria algum nível de poder para as mulheres, que é de denunciar e levar esse agressor à cadeia, ao presídio, ela cria também uma reação violenta. Ou seja, no momento em que há uma transformação nessas relações de gênero, no qual um lado dessa relação se empodera, o outro pode aceitar e lidar bem com essa situação, ou pode reagir violentamente. O que a gente tem visto é que, quando uma mulher muitas vezes diz, eu vou reclamar, eu vou à justiça procurar os meus direitos, ah, tu vai, então eu vou te matar agora. E pá, pá, matam. Então, a reação, a existência de direitos é uma reação muito forte. Isso explica por que num período que ainda é curto de implementação da lei, a gente não consegue tantos resultados. Mas já consegue muitos, já tem mais mecanismos para proteger, tem como acreditar na lei, digamos. Eu vou, secretária, para os movimentos feministas, até que ponto eles também estimulam que a lei Maria da Penha seja realmente aplicada, funcione para diminuir os casos de violência e estimule outras mulheres a denunciar, apesar do medo de represálias. Total. Eu sou suspeita para falar, porque também sou do movimento feminista, mas é a mobilização da sociedade, exigindo mudanças e exigindo garantia de direitos é fundamental para pautar a política pública. Tanto é que a nossa secretaria surgiu a partir desse movimento, ou seja, os mulheres, o movimento de mulheres do Rio Grande do Sul, se organizou e aí não era só o feminista, era o movimento de mulheres como um todo, se organizou e, na época, solicitou que o candidato Tarso Gerro tivesse compromisso e ele, obviamente, depois honrou o compromisso e criou a secretaria. Então, é totalmente importante. Nós temos um trabalho de permanente relação com o movimento de mulheres, tanto aqui a doutora Denise, que a gente tem um trabalho com a Temes, como tem também com a doutora Patrícia lá na PUC, enfim. É isso, é a secretaria criando tentáculos aí, criando parcerias que possam ir abarcando todas as demandas que as mulheres nos apresentam, que são muitas. E um elemento que eu acho importante colocar aqui também, em relação às jornadas que tu falasse das marças, enfim, a marça das vadias. Nós vimos um período de mobilização da sociedade no ano passado, mais ou menos nesse período, as jornadas de junho, mas o tema das mulheres não estava nos cartazes. Assim como não estava nos cartazes o tema do racismo. Então, esses são elementos que nós, do movimento de mulheres, eu não falo agora só como gestora, mas como do movimento, que nós temos que pensar, ou seja, ter políticas públicas significa pautar a sociedade em relação à necessidade de ampliação de direitos. Assim como acontece com as mulheres, acontece com os negros e negras também. Está aí a dica, acrescentar na próxima pauta de reivindicações os movimentos, as manifestações de rua. Eu tenho certeza. Para a gente encerrar, professora Patrícia, aqui no Brasil também a gente sofre muito com o tráfico de mulheres. E é impressionante que mulheres e meninas respondem por cerca de 80% das vítimas detectadas. E quando eu falo aí sobre tráfico de mulheres, incluir para prostituição, mão de obra forçada, escravidão ou servidão, como é que esse problema vem sendo discutido e enfrentado aqui no Rio Grande do Sul? É, a questão do tráfico de mulheres também tem. Teve já CPMI, tem legislação para combater o tráfico, principalmente agora em termos de Copa do Mundo, que estão discutindo mais, aumenta mais a exploração sexual. Na PUC a gente andou discutindo, porque a campanha também da fraternidade, foi a questão do tráfico das pessoas, teve também uma discussão. Mas precisa estar na mídia para poder movimentar a sociedade a falar sobre o assunto, né? É, são temas tabus, eu acho que a Ariane até pode falar mais, fez um trabalho de conclusão de curso sobre o tráfico de mulheres. Eu acho que são pautas ainda que merecem ser ampliadas as discussões, tanto na sociedade, na mídia, como na academia. Pois é, secretária, teve um trabalho sendo apresentado aqui em Porto Alegre. Lembre que a TVA inclusive cobriu falando sobre o tráfico de mulheres e tinham muitos estados brasileiros em que aconteciam aqui, além do Nordeste. Sim, durante a apresentação dos indicadores sociais de desigualdade de gênero que nós fizemos em parceria com a FE, uma das apresentações foi sobre o tráfico, aí eu fiz a apresentação, já dialogando com esse período da Copa do Mundo também. Acho que é importante salientar que nós somos contra a violência em relação às mulheres e contra a exploração sexual. Agora também reconhecemos os direitos das mulheres de trabalharem, se decidirem, serem profissionais do sexo, ainda que não exista uma regulamentação dessa profissão. Coloco isso porque existe diferença. Mas o tráfico de mulheres atinge o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é rota também, Porto Alegre, Caxias, Uruguaiana, Uruguaiana porque é a fronteira, Santana do Livramento, inclusive nesses dois municípios, Santana do Livramento e Uruguaiana, nós estamos colocando centros de referência binacionais lá, em parceria com a SPM Nacional, exatamente para trabalhar a perspectiva do enfrentamento ao tráfico de mulheres e exploração de meninas. Então, é uma ação efetiva que faz parte de um grande programa, que é o programa Mulher Viver Sem Violência, do governo federal, que com ele vêm os ônibus, vêm esses centros binacionais para atender as mulheres e também a Casa da Mulher Brasileira, que nós estamos trabalhando para que até o final do ano a gente já tenha o início das obras para o atendimento das mulheres. Então, o tráfico é tratado nesse sentido. O Rio Grande do Sul tem preocupação porque é um estado geograficamente de fronteira e que acaba sendo rota tanto de tráfico internacional como de tráfico interno no nosso país. Vamos divulgar novamente, você vai ter creditado aí no vídeo para anotar em casa. O número diz que 180, se você for vítima de violência ou souber de algum caso e querer denunciar, ou 0800-541-0803. Rapidamente, secretária, quais são os números hoje? Quantas denúncias acontecem mais ou menos em médio por mês? Olha, em torno de 50 denúncias, 100 denúncias, não são muitas... Rio Grande do Sul. É, pelo 0800. O nosso desafio agora é integrar também os números da rede. O que significa isso? Ou seja, o que entra pela unidade de saúde, o que entra pela delegacia da mulher, o que entra no nosso 0800, como a rede foi recentemente instituída, esse é o nosso desafio agora. Mas, por exemplo, nós tivemos um crescimento de 300% em relação ao último ano do governo anterior para o ano de 2013 em número de denúncias. Nós soltamos aí de 243 denúncias em 2010 para mais de 3 mil no ano de 2013. Então, isso significa que quando a gente dá a ferramenta, as mulheres procuram ajuda para a sua libertação, para a sua emancipação. Muito bem. Quer saber mais sobre o assunto? Vamos às dicas preciosas hoje de livros e filmes das nossas convidadas. A primeira dica é da Patrícia. O livro é Violência e Gênero, Coisas que a gente não gostaria de saber. O que trata essa obra, professora Patrícia? Essa obra, ela trata das múltiplas expressões da violência que a mulher ainda sofre, mas de uma perspectiva interdisciplinar e também traz estratégias de enfrentamento. Tem um dos capítulos, por exemplo, que é Nem como a Flor, que aborda a questão de trabalhar com os homens. Grupo, por isso que eu acho que é um dos desafios que está previsto também na Lei Maria da Penha, que eu acho que não só a punição e o encarceramento, mas também tem possibilidade de ele poder repensar, refletir. Porque às vezes não é com aquela mulher, vai ser com a próxima. Então, a mulher, ela sempre está em maior risco quando decide separar isso, tem que ser trabalhado com esse homem. Até essas relações. Muitas vezes vem de lar violento e reproduz, e reproduz para os filhos. E tem várias outras perspectivas que mostram a invisibilidade, romper com silêncio, desnaturalizar. Ótimo, está aí a dica então. Já da secretária Ariane, é a obra A Mulher Brasileira nos Espaços Público e Privado. O que as pessoas encontram nesse livro, secretária? São vários textos de importantes autoras do nosso país em relação a políticas públicas para as mulheres. Então, eu quis trazer um livro que também dialogasse nessa perspectiva da política pública. E também refletindo sobre a participação da mulher na sociedade. Ou seja, discutindo essa questão que nós rompemos do mundo privado para o mundo público e as consequências que isso nos traz. O bônus e o ônus. Então, são textos que abordam diferentes temas. Sexualidade, família, participação social, participação política. Nós estamos aí num período eleitoral, né? A importância de a gente estar ampliando as bancadas femininas no Brasil. Então, ele trata um pouco esses temas. Uma boa dica agora. Friozinho, né? Apetece para a leitura, está aí a dica. Já da doutora Denise, é o livro Morte em Família, de Marisa Correia. Então, esse livro, a professora Marisa Correia é uma antropóloga da Universidade de Campinas, doutora, uma das grandes antropólogas brasileiras. Ela escreveu esse livro no final da década de 70. Ele é um clássico dos estudos sobre violência, no qual ele mostra como que a família, que seria um ambiente de afeto, acolhimento, etc., se transforma efetivamente num lugar de tortura, ameaça e morte. E como que isso é produzido pela cultura. Ninguém nasce assim, as pessoas são construídas culturalmente para serem violentas dentro do ambiente da família. Então, ele é um clássico dos estudos sobre isso. É um livro maravilhoso, super bem escrito, que eu realmente recomendo. Vamos às dicas de filmes, então. A primeira é da professora Patrícia, Canto de Cicatriz. Canto de Cicatriz, ele traz depoimentos de mulheres que experienciaram abuso sexual e mostra a importância da superação. Então, elas mostram como superaram aquilo e também traz pessoas da rede, da rede de entendimento falando sobre essa temática. Então, eu acho importante porque muitas vezes isso ainda fica invisibilizado. A violência sexual é muito difícil para as vítimas. Então, uma camada sócia... E tem um impacto tremendo na vida, né? É, exatamente. Já a dica de filme da doutora Denise é Maria da Penha, um caso de litígio internacional. É um documentário? É um pequeno documentário, são 18 a 20 minutos. É um documentário feito contando o caso da Maria da Penha. Eu acho que a gente encontra ele no YouTube, é disponível. É algo que todo mundo pode ver em qualquer momento do seu dia, que vale a pena, porque ele recompõe essa trajetória dos indivíduos que lutam contra a violência, como quando se associam com grupos e outras pessoas podem realmente fazer a diferença. Eu também lembrei, depois de um filme chamado Filomena, que é um filme que foi candidato ao Oscar, que é um filme muito interessante e estava nos cinemas de Porto Alegre até pouco tempo, que é a história de uma mulher, mãe solteira, na Irlanda, nos anos 50. E o que isso significa em termos de violência simbólica? O que é ter um filho em um ambiente muito católico? E o filme é lindíssimo. Vale a pena ver. É, eu assisti e me emocionei também. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência, mais uma vez no programa Mobiliza, lembrando que o programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. Obrigada e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho